Momento de Poesia De Casimiro de Brito Negação da Morte Sento-me à beira da cidade e ouço O rumor do sangue, a erosão do barro Como todo esse mistério fosse o mar Diante do meu corpo sentado A música, a luz material Em que tudo sou eu Em que tudo me é dado E rigorosamente negado Ouve-se o ar Sento-me na cidade e ouço o rumor dos ossos E não tenho medo, nem desejo E se pensasse, se desejasse Não estava aqui silencioso e sentado À beira do corpo Aqui, onde quem sou Nesta altura, nesta escultura de homem sentado Ouve a morte A diáspora da luz em seu trabalho De Casimiro de Brito Recitado a partir de Lisboa Por Manuel Jorge Para a Rádio Manoel Ostar E não sabe como se fosse Apenas Almas Apenas 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 Basta Basta Apenas Basta Apenas Basta